Nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer, que um dia eu chego lá Nem tão perto que eu não possa acreditar, que um dia já chegou No alto da montanha, um anha céu No alto da montanha, um anha céu Se eu pudesse ao menos te contar, que se encontra lá no alto Com o céu aberto e claro, com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos te levar, comigo, vá No alto da montanha, um anha céu No alto da montanha, um anha céu Sem final feliz ou infeliz, atores sem papel No alto da montanha, à toa, ao léu Nem tão longe impossível, nem tão pouco lá Já, já No alto da montanha, um anha céu No alto da montanha, um anha céu No alto da montanha, um anha céu